ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Há uma semana das eleições, campanha eleitoral esquenta nas ruas e TRE apreende placas de propaganda irregular. Campanha Nacional, Emoan adere a movimento para conseguir novos doadores de sangue? Natal antecipado, lojistas começam a vender artigos natalinos e consumidores vão às compras. Lucro na agricultura, centro de distribuição de Iranduba bate recorde de faturamento. Música, hoje tem agora é festa na Praça 14 e você vai ver quais são as atrações dessa segunda edição. E no Teatro Amazonas, artistas locais se apresentam em um festival. Isso e muito mais no Jornal em Tempo deste sábado, que já começou. Música, hoje tem agora é festa na Praça 14 e você vai ver quais são as atrações das eleições. Olá, boa tarde pra você. Falta uma semana para as eleições e a campanha eleitoral está ainda mais acirrada. Nas ruas, o número de cabos eleitorais dobrou. Hoje o TRE apreendeu várias placas irregulares. Na rotatória do Eldorado, no Parque 10, trânsito complicado. Muitas placas de propaganda e a maioria atrapalhava a visão dos motoristas. Atrapalha um pouco, né? Porque o pessoal não fica só na lateral. Tem alguns que atravessam, né? Não respeita o sinal. Atrapalha um pouco, sim. Tem muita placa nas esquinas. Inclusive, outro dia eu estava passando em direção ao centro e uma das placas eu vi voando. O TRE apreendeu várias placas irregulares que estavam nas calçadas. Essa reclamação já não é de agora em relação à colocação em excesso desses cavaletes, dessa propaganda que atrapalha o trânsito de pedestres, a poluição visual também e que danifica os jardins públicos e os canteiros que isso a legislação proíbe. Na entrada do Manoa, na zona norte da capital, a confusão era ainda maior. Mais de 100 cabos eleitorais de todas as coligações disputavam espaço, todos com bandeiras. E a multidão acabou deixando o fluxo de veículos bem lento. Atrapalha muito, tá demais, entendeu? Acho que já tem todos os veículos aí de comunicação. Pra fazer campanha não precisa no trânsito. Você pode ver que aqui, por exemplo, vive congestionado e é só esse pedaço. As coligações preferem locais da cidade onde há grande movimentação de pessoas, mas acabam prejudicando quem passa. São geralmente os locais mais acessíveis ao público, mas mesmo nesses locais os candidatos e partidos devem respeitar a legislação eleitoral. As placas apreendidas são levadas para um depósito do TRE, onde já estão mais de 600. As coligações são notificadas pelo órgão e se for constatada a irregularidade, os partidos pagam multa que pode chegar até R$ 8 mil. Confira agora a agenda dos candidatos para este domingo. Abel Alves, do PSOL, não divulgou a agenda. Chico Preto, do PMN, faz caminhada pela manhã na Alvorada e à tarde no Armando Mendes. Eduardo Braga, do PMDB, pela manhã participa de reunião com coordenadores de campanha e à tarde grava programa eleitoral. Herbert Amazonas, do PSTU, não divulgou a agenda. José Melo, do PROS, faz visita aos municípios de Anamã e Careiro da Várzia. Marcelo Ramos, do PSB, pela manhã faz caminhada na Compensa, Zona Oeste. Durante a tarde grava programa eleitoral e depois faz pamfletagem na Bola do Eldorado, na Zona Centro-Sul. Luiz Navarro, do PCB, participa pela manhã e à tarde de reunião com amigos e apoiadores de campanha. O Hemocentro do Amazonas aderiu a uma campanha nacional de doação de sangue. Ela começou hoje em Manaus. Os doadores chegaram bem cedo, mas a procura foi abaixo do esperado. Ainda assim teve quem colaborasse. Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer pelas outras pessoas. Manaus fez uma parceria com as cidades de Curitiba e Rio de Janeiro para conseguir novos doadores. Eles criaram a campanha Casamento Vermelho. Nós estamos tendo um probleminha com o fator RH negativo, todos os negativos, e também com A positivo. Daí a necessidade, porque uma cirurgia cardíaca leva no mínimo 15 bolsas de sangue. Celestino começou a doar durante uma campanha e não parou mais. Toda vez que tem campanha que precisa eu venho para doar, porque é importante, né? Porque eu sei que isso aqui eu estou fazendo um benefício para o próximo, que vai precisar de uma bolsa de sangue, né? É um ato de amor, né? Para doar sangue, é preciso ter entre 18 e 65 anos, pesar mais de 50 quilos e estar bem de saúde. E amanhã o Lar das Marias faz uma feijoada beneficente para ajudar mulheres do interior, vítimas de câncer e que precisam fazer tratamento na capital. Dona Marileice veio de Tabatinga para se tratar aqui na capital. Quem não conhecia ninguém, ainda bem que deram muita força para nós, e estamos aqui lutando com a vida. No Lar das Marias, pessoas como ela recebem o apoio necessário. Agilizar o atendimento no SECOM, é trabalhar a autoestima delas dentro da casa. O Lar recebe também um acompanhante, na maioria das vezes familiar da paciente. É o jeito de estar aqui mesmo, né? Porque pela doença dela, né? Não tem outro canto, não tem tratamento em outro lugar, né? É aqui mesmo. Aqui elas se sentem em casa. Enquanto as acompanhantes descansam na sala de estar, ao lado, no refeitório, as pacientes se alimentam depois de um longo dia de tratamento. Eu repondo aqui as energias para fortalecer para segunda-feira de novo. Para sustentar o Lar, é preciso de 22 mil reais mensal. E o dinheiro vem de eventos beneficientes, como a feijoada, que será realizada amanhã. Que cheguem até lá o Classique, todo mundo conhece onde é o Classique, atrás do Sila Buffet. E vamos lá provar da feijoada, comer a feijoada, custa 40 reais. O Lar das Marias está esperando. Assim, a solidariedade pode trazer a essas mulheres não só a saúde, mas também o sorriso no rosto. A seguir, comércio antecipa a venda de Natal e ainda aumentam os lucros de produtores rurais da Feira de Iranduba. Música Música